Nesta data marcante, externo os agradecimentos da Marinha do Brasil e parabenizo o Ministério Público Militar e seus integrantes pelos 100 anos de exímios trabalhos prestados à nossa pátria. Em um século de sigradura, atuando de forma profissional na apuração de crimes militares, bem como no controle externo da atividade policial ou judiciária militar, tendo por note a proteção dos direitos constitucionais de elevada relevância. Em consonância com as suas atribuições, o Ministério Público Militar tem também importante participação no aprimoramento e contribuição da investigação criminal militar, para que a mesma ocorra de forma eficiente e alinhada aos ditames do Código Penal Militar, Código de Processo Penal Militar militar e, sobretudo, da Constituição Federal. Nesta navegação centenária, os seus membros sempre atuaram para a manutenção dos princípios basilares da caserna, a hierarquia e disciplina. Recentemente, estiveram em estrita cooperação com a Marinha do Brasil durante os grandes eventos em que as Forças Armadas atuaram, tal como nas Olimpíadas no Rio de Janeiro, operações de garantia da Lei da Ordem e na Intervenção Federal no Estado do Rio de Janeiro. Ainda contribuem na formação do pessoal da Força Naval ao transferir conhecimento para oficiais e praças sob as atribuições do Ministério Público Militar, assim como orientações que respaldam o contínuo fortalecimento da observância das diretrizes existentes na Rosa das Virtudes da Marinha do Brasil. Honrado, transmito os meus votos de parabéns, bons ventos e mares tranquilos. Bravo Zulu, tudo pela pátria! Tchau! 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 Tchau!